A Câmara de Vereadores e Farroupilhas sediou na noite desta quinta-feira a audiência pública sobre o plano de arborização do município. O encontro contou com baixa participação da população, menos de dez pessoas estiveram presentes no plenário da Câmara de Vereadores. A audiência pública foi presidida pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo Municipal, o vereador Alberto Maioli. Uma técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente representou o secretário Tiago Ilha. Ela apresentou os principais tópicos do plano de arborização do município e também respondeu a dúvidas e questionamentos levantados no momento. Eu apresentei uma nova forma de fazer a arborização no município. Acredito que o nosso município merece uma arborização contundente com o munícipe. Eu mostrei que a arborização traz muitos benefícios desde que regrada, desde que bem executada. Então acredito que nós só temos o que avançar com a implantação dessa arborização no nosso município. A arborização que nós temos no momento, ela tem muitas deficiências, são daqui a pouco espécies não adequadas para o determinado local. A poda sendo feita equivocadamente. Talvez duas das grandes deficiências que a gente tem? Isso aí. É um desregramento que nós temos hoje. A população se adona normalmente da árvore em frente à sua residência e acaba plantando, às vezes por desconhecimento, não por má fé, mas por desconhecimento, acaba plantando espécies inadequadas ao passeio, que quebram calçadas, batem na rede elétrica, fazem podas também inadequadas que comprometem o exemplar. Inclusive, causa muito risco à integridade física das pessoas, porque em dias de temporais, normalmente a queda das árvores são ocasionadas no passeio público por podas indevidas ou espécies inadequadas. Outro problema que a gente vê é que a calçada acaba cedendo, ou seja, a planta movimenta toda a calçada em função das raízes. Também significa que aquela espécie não é adequada para aquele local? Sim, nós temos duas situações normalmente num caso desses. Ou a espécie é inadequada, ou o que acontece em 90% dos casos no nosso município, o canteiro é inadequado. As pessoas têm uma mania de praticamente cimentar as árvores, colocar cimento já logo no colo da árvore, o que impossibilita a oxigenação e impede o desenvolvimento e por isso quebra muitas vezes a calçada pela falta de espaço do canteiro. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores avaliou que mesmo com a baixa participação da população, a audiência pública foi importante para conhecer mais sobre o plano de arborização para a farroupilha. É verdade, mas eu acho que essa audiência teve poucas pessoas, mas foi muito importante, essa audiência é muito importante salientar, que esse plano desse projeto de rei, esse plano de arborização é muito importante para o município de farroupilha. Só uma coisa que eu quero dizer, porque não adianta hoje nós plantar um monte de plantas e dar autonomia para as pessoas depois fazerem as podas. Eu acho que tem que ser pessoas que tenham conhecimento e até vou aproveitar a oportunidade que é uma pena que eu nunca consegui botar ninguém dentro da prefeitura para trabalhar porque eu queria contratar cinco pessoas para trabalhar, para trabalhar para fazer plantação nas ruas de planta, arborização que se diz arborização, plantar plantas de jardim, fazer jardinagem e infelizmente isso aí não aconteceu. Porque se eu não queira que eu queira me prezar, mas graças a Deus pelos longos anos de atividade profissional na agricultura, de trabalhar com planta, a gente tem aprendido, tem um grande conhecimento. Por isso que não se pode dar autonomia para o morador fazer poda da planta na frente da sua casa, uns que outros até sabem, mas tem uns que outros que vão desastrar a planta e que podem acabar matando a planta. Então eu acho que isso não pode acontecer. O senhor considera importante esse novo plano, ele é necessário para a farroupilha, o plano de arborização? Eu acho que nunca é tarde para recomeçar, porque antigamente o que acontece? Quando começou a cidade os caras diziam assim, vamos ter que plantar planta. E plantava plantas inadequadas, no caso embaixo do fio de luz, plantava plátano, plantava cedro, um monte de planta que não poderia ser plantada. E hoje estamos com uns problemas sérios. Mas eu acho que esse plano diretor, aquilo que falou a Tarsiana nessa noite, sobre que a RGE vai podar as plantas embaixo do fio de luz e colocar uma outra planta adequada, que não dá um crescimento tão grande, eu acho que é uma coisa muito importante isso aí para a farroupilha. Mais uma questão, o senhor como conhece bem o assunto meio ambiente, trabalha com plantas, com mudas também frutíferas, nós temos aqui em farroupilha um plano, uma arborização que ela não é adequada, ela está deficitária no momento? Hoje, pelo amor de Deus, o que teria de plantar plantas em nossa cidade é imensamente, há milhares e milhares de plantas que deveriam ser plantadas. Eu acho que agora com esse plano, tomara que as nossas pessoas que estão dentro do poder, dissessem, nós vamos ter que fazer uma aquisição de tantas plantas, tantas plantas disso, tantos daquilo, e começar a botar uma equipe para fazer plantio. Mas isso tem que acontecer, porque faltam muitas plantas na nossa cidade, mas nunca é tarde para recomeçar, fazer um bom plano de arborização para a nossa cidade, ser uma cidade das mais bonitas da Serra Gaúcha. Por que eu quero dizer isso? Porque além da arborização, nós temos no centro do nosso coração, do nosso município, 10 hectares de Mato Nativo, que eu acho que é uma das cidades do mundo, que nenhuma cidade tem o coração, que nem a cidade de farroupilha, que é o pulmão de farroupilha, é o Parque dos Pinheiros. O projeto do novo plano de arborização de farroupilha já está na Câmara de Vereadores e deverá ser votado pelos vereadores nas próximas sessões. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho